A gente falou do que fazer na balada, mas o que que não fazer na balada? O que que dá ruim? Cara, a primeira coisa que você deve abominar da sua vida que você não pode fazer nunca, chegar numa mulher encostando nela. Cara, isso é do século... Costar, tipo, puxar cabelo, pode? Não, puxar braço, puxar cabelo, cara, qualquer coisa, cara, não, primeiro... Não, quando eu era mais novo tinha a técnica, que me ensinaram, isso me ensinaram, e é uma coisa que eu falo aqui, foi... Olha lá, com 13, 14 anos, primeiro baile do Juventus, que eu sou velho, falou, pô, eu quero beijar uma menina, amigo meu, falou assim, sabe o que você faz? Quando a menina passar, você dá uma chave de braço nela e beija ela. Eu, pô, é isso, então? Estamos suave. Não, e aí com o tempo você fala, não, isso é uma... mas isso é uma coisa... e você é homem, você tá ligado que isso realmente a galera troca ideia e fala, mano, agarra, pega... Tem matinê também, há muito tempo atrás, quando eu comecei pra matinê eu tinha 13, 14 anos, eu ficava na fila do banheiro feminino, as minas passavam, eu puxava e beijava. É, e isso demora um tempo pra você entender como que é escroto, né? É, totalmente escroto, mas cara, isso faz muito tempo, de lá pra cá o quanto que as mulheres evoluíram, quanto que as mulheres estão diferentes, se eu fizer hoje eu tomo um tapa. E por que que esses caras, geralmente bonitões, saradões, não sabem chegar nessas minas? Porque eles chegam exatamente assim, puxando elas pelo braço, puxando elas pelo cabelo, pedindo pra pagar alguma coisa, ele fica parado na frente dela e faz um brinde e não fala nada. É escroto o jeito que os caras chegam nas minas hoje em dia. E elas... eu já fui pra balada que as minas falaram assim, cara, não tem nenhum cara decente pra chegar em mim. Caralho. O que que é um cara decente? É um cara que faça uma abordagem no mínimo diferente. Cara, a mulher não precisa do seu dinheiro pra ir lá comprar uma bebida. Comprar bebida, vale? Não, num primeiro momento não. Pra quê? Você quer gastar dinheiro? Às vezes você vai comprar e ela nem vai ficar com você. Porque eu... Eu... eu tô treinando ideia com uma amiga minha e ela tava me contando que ela foi pra um rolê e não beijou ninguém. E ela falou, ah, puta, foi num rolê, mas um monte de cara chegou em mim, esse cara é muito chato, blá 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 blá. É ela. Não, mas pelo menos eu bebi de graça a noite inteira, né? Eu falei, como assim? Ah não, os caras ficavam aí pagando bebida. É, mas é muito comum. Por quê? Quando o cara tá na rua, como que ele se sente mais confiante? Pelo carro que ele tem, pelo relógio que ele tá usando de 50 mil no braço. Quando ele não tem início na balada, como que ele pode provar o seu status social? Através do combo que ele fecha, através do camarote que ele tá, através das mulheres que ele tá ali comprando pra estar ali com ele oferecendo bebida. Cara, isso é válido? Depende, tem mulher que gosta, mas se você pegar uma mulher de alto valor, que provavelmente é essa que você queira se relacionar, ela não vai aceitar isso tão fácil. Ou vai curtir, vai beber e vai falar, cara, que trouxa, pagou a noite inteira pra mim. Ah, eu pago a lanche. É, eu pago a lanche. Você vai ficar pagando bebida pra mina. Não, você quer pagar alguma coisa? Pô, chama uma mina pra jantar, faz um datezinho legal com ela, sai da rotina. Não, e é bem mais barato que combo de energético e vodka na balada, que é um assalto, é um córtex. É, e depois o cara vai ficar puto porque vai falar assim, cara, eu paguei bebida a noite inteira, não fiquei com ela, e aí vai xingar as minas, vai falar que era tudo aquilo, tudo aquilo, mas não, na verdade isso já é ultrapassado. Então você chegar nela de costas, cara, nunca chega numa menina de costas, nunca chega nela puxando, agarrando, fazendo elogios, cara, você é linda. A mulher que é bonita sabe que é bonita. O que você precisa fazer é identificar outros sinais nela, que talvez nenhum cara, por mais bonito que seja, conseguiu ali identificar. Repara que ela é manca, repara que ela tem tique. Cara, não, mas você sabe que teve uma... Tô brincando. É, mas... Gabriel, porra, você me controla, Gabriel, deixa eu falar essas coisas. É, aí se ela for manca, você já vai falar, caramba, mancada se não ficar com medo. Não, é porque, até tem uma brincadeira, mas foi, você falou de reparar o... Tem uma amiga nossa aqui, queridíssima, Madu, que ela gravou aqui, até gravou um vídeo com a gente, que um cara chegou nela no Instagram e falou, ah, você é muito bonita, né? Pena que tem celulite. Puta, mano. Foi porra, velho, cara, de tudo que tinha pra falar pra mina, esse é o bagulho que você acha que você vai... O que você acha que vai desenrolar disso também, né? Cara, mas sabe que isso é um negócio muito louco, né? Esses dias eu tava no rolê com o pessoal, eu vou muito pra rolê, pra balada, eu gosto desse ambiente. Gosto de estar com os meus amigos, gosto de conhecer gente nova, conheço muita gente legal no rolê. E aí, beleza, eu tava trocando ideia com uma menina que todo mundo queria ficar com ela, ela super bem vestida assim, toda patricinha de calça, toda legal. E eu trocando ideia com ela, todo mundo querendo ficar com ela, e eu vejo que quando tem muita gente em cima, eu dou uma afastada, que eu não gosto de ser aquele cara... Não, dou uma afastada, deixa ela respirar ali, porque ela vai falar, cara, se tá todo mundo em cima de mim, menos aquele cara, ele tem alguma coisa de diferente. E aí, beleza, quando todo mundo saiu, eu fui lá trocar ideia com ela, eu tava quase ficando com ela. Aí um amigo meu me puxa e falou assim, irmão, eu só preciso te falar uma coisa, né? Vai que você fica bravo comigo, ela não tem uma perna, tudo bem? Aí eu olhei assim, eu falei, como não? Ela não, é que ela tem prótese e tal. Eu falei, mano, e daí? A mina, a gente boa, pô, suave. Mó suave e tal. E aí ela, eu comecei a ficar com ela, troquei ideia com ela, ela falou, cara, eu perguntei, isso é uma insegurança pra você? Ela falou, já foi muito, mas eu sei a mulher tão foda que eu sou, que hoje em dia, se eu tivesse uma perna, eu ia ser nojenta, não olhar na cara de ninguém, ia ser metido. Mas por quê? Porque, cara, ela sabe a mulher que ela é, e isso não impede ela de nada. Então, tem essas coisas também, sabe? Cara, a mina é segura, é legal, conhecer uma mina legal na balada, o pessoal fala, cara, a balada não é ambiente de conhecer gente bacana, gente legal. É sim, só depende de você. Se você está pré-disposto a conhecer alguém legal, se você tem valores legais, você sabe exatamente com quem se envolver, ou com quem só ficar. Porque o cara que fala, ah, eu quero conhecer uma mulher muito legal. Mas tem certeza que se uma mulher que não for muito legal te der moral no final da noite, você quer levar ela pra casa. Mas se você souber o que você quer da sua vida, a mulher que você quer com os princípios, você também acha na balada, no barzinho, no parque, em qualquer lugar. Só depende de você. E acho que uma coisa que é muito legal também de falar, e sempre que a gente está falando de balada, e do que não fazer na balada também, é muito também do princípio da negação, né? Porque acho que tem uma coisa que a galera não sabe lidar muito bem, que às vezes o cara investiu um tempo trocando ideia com uma mina. Pô, ficou meia hora, uma hora trocando ideia, não rolou nada, tem cara que fica puto. Tem, tem. Eu tinha um amigo meu que por um acaso chamava Pedro, e não é à toa que Pedro é um xingamento aqui no canal. Cara, ele chegava na mina, ficava conversando, papapá, quando a mina falava não, ele falava assim, então vai tomar no cu, sua gorda. É, mas é isso mesmo. E a gente precisou, cara, a gente precisou fazer uma intervenção com ele, real, chegar os caras, e o cara falou assim, mano, ó. Não é isso. Não dá mais. Não, porque tipo, era o meu grito que ficava feio na balada. Sim, sim. Entendeu? Porque o cara dava um berrão, assim, a gente falou assim, mano, não dá mais, porque toda vez que você faz isso, você é o cara escroto, e não é só o problema que você é o cara escroto, que a gente que está com você, vai ser os caras escrotos também. A gente é os amigos do cara escroto, e automaticamente a gente vira escroto também. Eu não estou xingando ninguém. Exato. Mas sabe o que eu falo muito? Quando você já está percebendo que ela está te dando muito interesse, mas ela não quer ficar com você ali naquele momento por N motivo. Porque ela não pode, porque tem um ex-namorado dela, ou que ela não está afim naquele momento. Vale mil vezes mais um contato bem pegado ali numa hora do que um não tomado. Tipo um zap, um insta. É, pega um zap, pega um insta ali, você vai continuar a conversa com ela, você não vai atrapalhar a mina, a mina não vai te atrapalhar, você curte seu rolê, no dia seguinte você marca um rolê com ela. Vale muito mais a pena. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Lucas Krauch. Se você quiser assistir a entrevista completa com ele, clica no vídeo que está aqui do lado. Vou deixar um outro vídeo que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. Valeu.